Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí, depois de muito tempo sem fazer vídeo, tá galera? Eu tenho andado meio desanimado com o canal, vocês me desculpem, tá? As pessoas que estão sempre aí me acompanhando, me dando uma moral, mas vamos ver se a gente consegue pegar o ritmo de novo aqui de fazer uns vídeos, tá? E é uma coisa que eu já queria ter falado, isso aqui já era pra me ter feito antes o vídeo, mas foi até bom eu estar deixando pra trazer aí, como vocês podem ver meu wallpaper aí, tá? Vou estar falando aqui um pouco sobre o Doom 2016, essa última versão que saiu galera, que infelizmente não tivemos um port aí pro Linux, tá? Mas galera, o jogo roda estupidamente bem através aqui do Wine, no caso eu uso o Play Linux pra rodar os meus games, tá? E galera, é o seguinte, o jogo não tem muito o que falar sobre ele, tá? O jogo é uma continuação do Doom 3, ok? Que foi lançado, se eu não me engano, em 2004, 2004, 2005, tá? Então isso é uma continuação direta do jogo, sem querer dar muito spoiler, tá? Pra vocês aí, é uma guerra de... entre os humanos e os demônios, eu vou estar mostrando um pedacinho do jogo aí pra vocês aqui, tá? Mas o jogo foi lançado ano passado, tá? Mas como eu adquiri ele esse ano, né? Tava muito caro, agora que eu pude estar jogando, inclusive tem um tutorial do Ericsson aí da configuração, vou estar deixando pra vocês aí Mas basicamente, galera, a minha configuração pra rodar ele foi essa aqui, tá? Vocês vão precisar de um prefixo de 64 bits que vocês vão criarem Na hora de instalar os overrides, eu simplesmente selecionei o DirectX, Full Setup, como sempre, tá? A Steam, que claro que a gente vai precisar E também eu coloquei aqueles VCRUN, que é o 2010, 2012 E se eu não me engano, acho que aqui tem o 2013 agora, quer ver? Isso mesmo, eu só instalei 2010, 2012 e 2013 E configurei aqui pra... Ah, desculpa aqui Pra VGA, tá? Aqui no máximo vai até 4 GB, a minha placa é de 6, tá? E aqui no INE aqui Deixa eu ver se vai aparecer rapidinho aqui Pra vocês Tem que ser... Tem que ser que... Vocês podem estar deixando o Windows XP Mas eu aconselho deixar o Windows 7 ou 10, tá? Questão de compatibilidade aqui E não esqueçam de usar sempre a versão Stage ativando o CSMT Pra ativar as bibliotecas do DirectX 11 pra vocês aí, tá? Que vai funcionar bem melhor Então... Eu queria mostrar aqui também a versão do INE que eu tô usando, tá? Eu tô usando a 16 Stage aqui Mas já tá na 18 ou 19, se eu não me engano Tá legal? Bom, galera, antes de mostrar pra vocês aqui o desempenho do jogo Eu queria só comentar uma coisinha Que foi uma coisa que eu levantei com o Ericsson um dia, tá? Sobre um bug do Doom Que ele fica minimizando o jogo Aqui direto dentro do INE, tá? Então, ele é um bug do jogo Ele não é um bug do INE, tá? Inclusive, eu estive procurando aqui soluções Eu vi INE, explicações sobre isso Como mudar o botão de pulo O que ia resolver Mas não resolve, galera Eu finalizei o jogo, tá? Eu tô com ele fundido aqui, ó Inclusive, aqui os caras não dão nem solução, tá? Pra isso aqui O cara tá falando aqui que só desabilitou o monitor secundário Que ele tá usando isso e já fixou isso Mas se você não tem um monitor secundário plugado Não tem como desabilitar, então Ficou por aí mesmo a dúvida Sem sanar nada Tá legal? Então, eu quero mostrar pra vocês aqui o desempenho do jogo, tá? Deixa eu só ver aqui se eu tô esquecendo de algo Não, tá gravando direitinho Bom, duas coisinhas que vale citar aqui Eu vou deixar na descrição pra vocês do jogo aí, tá? Na hora de iniciar aqui A gente tem duas opções Vocês tem que ter o drive da NVIDIA instalado E também o Vulkan, tá? Não esqueçam de instalar o Vulkan E vocês vindo aqui Na opção aqui de lançar o jogo Se deixar ele desse jeito aqui também dá, tá? Vocês podem deixar ele como miniatura Vocês podem vir aqui em propriedades Definir opções de inicialização, tá? E aqui Vocês vão utilizar esse comando aqui Pra... Tem duas opções Pode ser com API 0 Que vai rodar o OpenGL Ou pode ser com API 1 Que vai rodar o Vulkan, tá? Vocês podem definir isso aqui fora E não precisam mudar nada dentro do jogo não Vocês vão definir em questão de qualidade mesmo Então Meu veredito Eu acabei de finalizar o jogo, tá? Nesse save que eu tô aqui no Ubuntu Eu não finalizei Deixa eu dar um ok aqui Eu vou iniciar o Vulkan, tá? Eu vou iniciar ele com o Vulkan É... Meu veredito a respeito do Vulkan e OpenGL Que praticamente rodam igual, tá? Não vi diferença nenhuma Questão de desempenho Ambos rodaram com tudo no máximo ali Sem muito lag Eu espero que não dê nenhum lag Que eu não cheguei a fazer nenhum teste de gravação Inclusive eu vou tentar fazer aqui Sem nenhum corte aqui Pra vocês verem aqui E... A única coisa que ele dá uma travadinha É bem no início aqui Vamos ver aqui Eu vou mostrar o momento exato pra vocês Que onde ele vai dar uma travadinha Mas tem hora que passa Normal sem dar alguma travada Ele dá uma... É justamente aqui nesse momento aqui Ó, não, travou É o único momento que ele dá uma engasgadinha mesmo Um lagzinho Na hora de jogar Então no mais ele funciona normal Bom galera O que eu vou dizer pra vocês sobre o jogo O jogo é muito foda Eu finalizei ele É muito, mas muito bom Não tive nenhum problema com o jogo Fora essa questão da... Do jogo minimizar de vez em quando Mas infelizmente vocês vão ter que fazer isso É... E fechar o jogo e abrir de novo Não tem outra opção, tá? Então aqui só pra vocês terem uma ideia Eu tô usando aqui o driver 38712 Tá? A minha... O modelo da minha placa Ela tem 6GB de RAM E aqui em cima tá o frame rate aqui funcionando Aqui, tá vendo aqui Ele tá cravado a 60 FPS, tá? Raramente ele desce Muito dificilmente É... Aqui estão as opções Eu vou jogar aqui a opção arcade Aqui pra vocês verem Que fica mais fácil aqui Pra mim não estender muito o vídeo Que é o ideal Eu só queria falar um pouquinho do... Sobre o jogo mesmo Tá? Olha... É... O jogo ele se passa em dois territórios Ele se passa em Marte, né? Que é a continuação do primeiro... Do... Do... Do 1.3 Pra quem jogou Quem não jogou Aconselha O jogo é baratinho E vale a pena comprar E também se passa no inferno E galera Ou... É muito foda O inferno aqui Eu vou pôr pra vocês aqui, ó É necrópole? Não, acho que eu vou pôr aqui Quer ver onde que é? Que é santuário de Kadingi Que é um cenário aberto do... Do inferno Mas é muito louco O... O jogo aqui Bom, então vocês podem ver aqui O frame rate Ele foi lá pra 3 mil e burdoada, tá? Eu não sei muito bem Eu não sou especialista nisso Geralmente o Renato Mas o Erikson Que mandam muito bem nisso aí Então não sei dizer nada a respeito Mas vocês podem acompanhar lá em cima Eu vou deixar na tela aí pra vocês verem Espero que não atrapalhe Tá legal aqui, ó Então a gente vai iniciar Eu posso escolher o armamento aqui Que eu quiser Posso dar um upgradezinho Mas eu não vou mexer em nada não Acho melhor ir direto pro pau Aqui Que vai melhor Vou iniciar o jogo Então inicialmente aqui A gente tá com todas as armas Tá vendo? Ele tem um arsenal do caralho aqui Ele tem essa escopeta aqui Que é a melhor pra mim De dois... De dois canos Tá? É... Tem também Deixa eu ver se tá aqui Com a arma clássica Ah, acho que ele não tá com a arma clássica aqui Ele não tem aquela BFG aqui do... Aquela arma clássica do... Achei que ia ter Tem só a motosserra aqui Mas enfim Já vai dar pra fazer um estrago aqui Com isso que eu tenho aqui Então vamos embora aqui pro pau Aqui de uma vez Eu vou ir lá embaixo Em vez de ficar descendo Enrolando Apesar que ele tem um escudo, né? Deixa eu pegar ali rapidinho Pode ser que dê alguma engasgada aí, galera Que eu tô gravando aqui, tá? É... Tô com o meu OBS ligado Tá gravando a 1080 aqui Eu tô utilizando Acho que 20 megas aqui Da qualidade de gravação dele Então vai dar uma pesadinha Pode dar alguma engasgadazinha básica Bom, então deixa eu já pular aqui, ó Aqui tem esses bunda de peru aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Com a arma mais leve aqui Olha lá Aqui a gente pode dar um final Um golpe final, tá vendo? Sempre que eles ficam daquele jeito ali Brilhando Eles podem finalizar Tem uns golpes aéreos também aqui, ó Aqui a gente pega por cima E ganha uma maior pontuação Deixa eu já mudar pra mim Escopeta aqui Porque aqui em cima aqui O pau vai quebrar Deixa eu jogar uma partidinha Só pra vocês verem mais ou menos aqui Aqui tem um Aqui já dá pra gente Já vai começar a aparecer os grandões aqui Cadê o grandão ali? Deixa eu pegar ele mais Deixa eu pegar um pouquinho de lag aqui Ó lá Esse aqui também já veio pra pau Opa Peraí, peraí, peraí Tem uma arma aqui também Que é muito boa Tem essa escopeta geratória aqui também Ah, a metradora geratória Ah, que ela não tá com os complementos não Deixa eu tirar pra baixo Deixa eu tirar pra baixo Olha aqui O bicho começa a pegar aqui, ó Olha só os monstros Tremendo aqui embaixo Aqui, ó Falar pra vocês terem uma ideia Aqui, ó Deixa eu pegar uma saco O que você quer é melhor matar Vou pegar uma motosserra Pra vocês verem o estrago da motosserra Ah, não é suficiente Ai, caralho Vou morrer Caralho, caralho Preciso de energia Preciso de energia Vou pegar um escudo Agora só começa a aparecer Esse pedaço aqui, ó Se eu gosto de matar Metrador geratória é melhor Quando dá um buff especial Quando dá um buff especial Eles dão energia É aquele escudo Eita Mais um daquele granão Aqui, ó E já morreu Já fui pro saco Rapidão Bom pessoal, então é isso aí Queria só mostrar pra vocês aqui Um pouquinho do jogo O jogo funcionando Eu vou deixar o link do Ericsson Na descrição pra vocês Lá vocês podem acompanhar Ele faz alguns gameplays bem grandes A respeito do jogo Vocês podem estar vendo Bom, eu não consegui fazer funcionar O modo multiplayer aqui Eu testei algumas vezes Mas eu não insisti muito Porque Pra mim não faz diferença aqui Porque Não conheço quase ninguém Que eu queira jogar isso aqui E a galerinha da internet Deve ser cheia de hack Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês aí Valeu E até a próxima Tchau, tchau Tchau